Bem amigos do Flamengo, aqui no nosso canal estamos fazendo um trabalho voltado para a internet, para o canal que procura informar a torcida sobre as coisas que estão acontecendo. A enorme vantagem do Flamengo contra o Vélez na Argentina fez parte da torcida imaginar que o técnico Doriva escalaria a fórmula máxima contra o Ceará. Isso não aconteceu e ficou no 1 a 1. Com o resultado, o Flamengo desperdiçou a oportunidade de diminuir para 5 pontos à vantagem do líder Palmeiras. Numa entrevista, o treinador justificou sua decisão e disse ter muito respeito ao Vélez. Dorival deu como exemplo o fracasso do Flamengo contra o América do México na Libertadores de 2008. Depois de vencer por 4 a 2 a equipe de Joel Santana, perdeu por 3 a 0 com dois gols de Salvador Cabanhas e um de esquerda no Maracanã e foi eliminada. Pode ser que o erro da escalação, mas deixou um questionamento. Já tivemos uma desclassificação dentro de casa com Cabanhas. Venceu por 4 a 2 e perdeu por 3 a 0. No futebol nada é impossível. Eu jamais perdoaria depois de uma vantagem conseguida a duras penas. Depois que o Flamengo fez, algumas pessoas prefiram dizer que o Vélez não deveria estar na semifinal. É criminoso com o microfone nas mãos dizer isso. A equipe merece todo respeito e consideração. A torcida do Flamengo jamais perdoaria se na quarta a vantagem viesse a cair por um motivo ou outro. Sem a equipe principal em campo. Eu trabalho com os pés no chão. Sei que vamos enfrentar na quarta-feira novamente, afirmou Dorival. Toda uma partida. O treinador foi perguntado sobre a cobrança da parte de torcedores. Sobre o fato dele escalar dinheiro como titular no time B. Dorival destacou que a importância da camisa 10 vai além das quatro linhas. Tem que existir um respeito. Ele é um dos que mais trabalha, se dedica, se entrega e assume o compromisso. Um profissional desse pode estar no melhor momento, mas não deixa de ser importante. Quando se pede um jogador desse, um grupo de trabalho, paga um preço muito alto. As pessoas não entendem. Acham que a resposta é só dentro do campo e nem sempre é assim. Alguns, além da resposta técnica, dão uma resposta imesurável. Diego é um deles. Enquanto o Diego estiver no Flamengo, vai ser respeitado. Com o Santos no gol, Dorival conseguiu estabilidade na posição. Mas ele lembra que em sua chegada, barrou o Hugo, que era muito cobrado. Ele também comentou sobre a relação com o Diego Alves. Nós e ele, Diego Alves, tivemos um fato lá atrás, mas foi resolvido no vestiário. Sempre respeito como profissional. Eu achava que muito que vinha acontecendo estava sendo jogado nas costas do Hugo de uma forma não correta. Era responsabilizado por tudo. Um jovem com grande capacidade. É uma situação difícil para o atleta. Eu disse algo que ele tinha direito de achar que eu estava errado. Mas de repente ele veria que uma parada para ele seria importante para a sequência da carreira. Pensei mais nisso do que na situação com o Diego que para mim estaria resolvida. Uma situação tem nada a ver com a outra. O Flamengo decide a vaga nessa quarta, 9h30, no Maracanã. O time pode até perder, mas não vamos pensar nisso. Que estaria classificado. Portanto, um jogo muito importante para chegarmos à final. Portanto, o Flamengo deverá fazer um bom jogo. Assim esperamos. E não perder, apesar da vantagem que tem. Porque já estamos pensando lá na frente. Vamos ter todo o respeito com o Vélez. Jogar sério. Jogar para vencer. Jogar para vencer. E que a torcida saia satisfeita. Já confiando que possamos ter o título. Depois vamos pensar no Brasileiro e na Copa do Brasil. Vamos pensar nesse jogo. Jogar o nosso futebol. Estamos aqui trazendo notícias de futebol. E alguns comentários. Esperamos que os amigos nos ajudem. Se inscrevendo no canal. Porque pretendemos. Antes dos jogos. Colocar as informações que vamos ter para os jogos. E também. Colocarmos os resultados dos jogos. Também aqui. Estamos trabalhando para aperfeiçoar o canal. Podemos até ter. Gols de alguns jogos. Aqui no canal. Então assim. Precisamos dos inscritos para fortalecer o nosso canal. Esperamos contar com a ajuda dos amigos. Nos Flamenguistas. Estamos começando. E precisamos muito da força de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E aí E aí